Música Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato Nho Gonçalo e Inha Maria Antônio Marques dos Santos, o Nho Gonçalo, nasceu na cidade de Caconde, no interior do estado de São Paulo, em 1920. Em 1920, Maria Francisca Marques, Inha Maria, nasceu na cidade de Alfenas, no estado de Minas Gerais, em 1927. Arlindo Marques era cantor de Congadas e Folias de Reis. Em homenagem a seu santo de devoção, adotou o nome artístico de Inho Gonçalo. Formou dupla com sua mulher, Maria Francisca, que passou a ser Inha Maria. Começaram a cantar em rádio em 1948. Seu repertório era composto inicialmente de músicas de caráter religioso. Passando a trabalhar em circos, a dupla incorporou números humorísticos a seu repertório. Em 1952, gravaram o primeiro disco de 78 rotações, com o batuque Oia Cobra Grande e a moda de viola Alegria. Em 1954, começaram a percorrer circos da capital e do interior paulista. Em 1955, gravaram Peço Licença e Cachaça. Em 1957, gravaram pela Continental Fala a Verdade de Inho Gonçalo e Inhozé e Visita Nossa Senhora. Em 1968, gravaram um LP com os antigos sucessos Estrela do Oriente e Tristezas Não Pagam Dívidas. Em 1970, regravaram o sucesso Olha a Cobra Grande. Nos anos 70, passaram a trabalhar em diversas emissoras de rádio, entre elas a Rádio Nacional de São Paulo e Rádio Aparecida. Apresentamos Recanto Caipira, a defesa da viola e de seus intérpretes com Sandra Cristina Peripato. A Cobra Grande A Cobra Grande A Cobra Grande A Cobra Grande Legenda Adriana Zanotto